E aí, meus amigos, os vencedores do sorteio serão anunciados com 12k inscritos. Serão anunciados dois vencedores, após esse sorteio, farei outro sorteio para o Darknet, acione a campainha de notificações se você não quiser perder. E não esqueça de curtir e se inscrever, isso me dá motivação para continuar fazendo vídeos. Eu amo vocês, caras. Obrigado pelo apoio. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.